Música Este vídeo que vão ver a seguir foi patrocinado pelo canal ACM Game Lover Um canal feminino com vários gameplays, unboxings, finais de jogos e muitas outras coisas Visitem já o canal dela que não irão se arrepender Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo O canal acabou de receber um presente Da Ana Clara do canal ACM Game Lover Uma super amiga e parceira do canal Para quem não conhece o canal dela, é um canal focado em vários gameplays, unboxings Visitem lá o canal dela, é um super canal O link do canal dela está sempre nas descrições dos meus vídeos Como da minha box Vão lá então visitar Então, quanto aqui ao presente Não se faz ideia do que seja Vamos então abrir aqui Oh Ana, eu não tenho aqui faca rambo Só tenho mesmo uma tesoura Acho que deve servir Apesar de eu não ter muita experiência com as fitacolas Vamos então cortar aqui Vamos então cortar aqui Acho que vou ter que dar a volta Ops Está quase Estou super curiosa para saber o que é Eu sou extremamente curiosa para quem não sabe Eu não acredito Eu não acredito Não É que não quero saber disto Vejam Vejam Estou bem com vinte jogos na memória Deixa eu abrir aqui, está aqui a Megadrive, eu nunca tive uma Megadrive, ainda mais recebendo uma amiga de outro país, a sério, nem sei o que dizer, estou mesmo muito feliz, e se abrirmos aqui, está aqui a nossa carta, deixa eu ver o que é, Nádia, essa memória tem 1.003 jogos, e não pode colocar mais nenhum, tipo, só pode ter 103 páginas de jogos, capítos? Sei o que o console não lê, se for mais, algo assim, divirta-se, abraços, Ana Clara. Uau, eu até tenho um cartão de memória, obrigada Ana, mas olha aqui a mensagem, não sei se conseguem ler, e está aqui no cartão. Deixa eu ver aqui o que tem mais, temos aqui uma fonte, acho que é um cabo USB, e mais um cabinho, e tem aqui um, está um manual, está um manual. Em sério, estou muito feliz mesmo, 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 muito obrigada Ana, estava à espera de um presente destes, um dia vou também te compensar com um presente, depois eu vou ver ver se também faço aqui um vídeo, a jogar aqui então joguinhos. Obrigada mesmo Ana, vocês aí que estiveram a ver o vídeo até agora, visitem lá o canal da Ana mesmo, e um abraço aí a todos, e um beijo para ti Ana, e mais uma vez muito obrigada, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.